Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que o pessoal me pede muito, que é o replante da Miltônia. Essa aqui é aquela minha Miltônia branca, que quando eu adquiri ela, eu gravei o vídeo pra vocês, tá aqui no canal, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, ó, aí eu tirei ela daquele vaso que ela estava, esse que é o substrato dela, gente, ó, tava muito, muito ruim, ela tava com bastante coxonilha, ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Tava com muita coxonilha, aí eu retirei todas as folhas que estavam ruins, ó, tá vendo? Esse aqui é o substrato dela, ó. Ai, tava cheio de bichinho, também já tinha passado da hora de fazer o replante, né? Eu que fiquei enrolando e não fiz, tá? E eu vou fazer o replante dela usando casca de pinos com carvão e brita no fundo, tá bom? Aí eu vou deixar uma foto dela aqui nesse vídeo pra vocês, pra vocês verem a maravilha que é essa Milton aqui, tá? Aqui eu retirei ela do vazinho, como eu mostrei pra vocês, ó, aí deixei aqui na água até na hora que eu for fazer o replante, ó, e ela tá com bastante raizinha nova saindo, ó, aqui, ó. Nossa, hoje tá difícil de focar. Aí ela tá com bastante raizinha nova saindo e eu vou fazer o replante no vazinho. É, esse daqui é o vazinho dela, gente, ó, é o vazinho que eu tirei. Aí eu tô achando que ele vai ficar um pouquinho grande pra ela, né? Eu vou ver, eu vou ver se eu faço replante ou nesse vazinho que ela estava ou num vazinho menorzinho, tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês na hora que eu for fazer o replante que eu vou gravar lá dentro, tá bom? Aqui eu só queria mostrar pra vocês, ó, o jeito que tava o substrato, porque eu demorei demais pra... porque eu demorei demais pra fazer o replante. Aí o substrato ficou nessas condições, tá? E ela teve um ataque de coxonilha, gente. Lembra que eu fiz o vídeo esses tempos pra vocês, é, falando que deu coxonilha nas minhas catleias, principalmente nas catleias? Eu acho que o foco da coxonilha tava aqui, ó, nessa Miltonia, porque tem muita coxonilha aqui, entendeu, ó? Aí eu acho que o foco da coxonilha era nela. Bom, vamos ver agora, né, que eu descobri que eu vou fazer o replante, só que nas outras orquídeas não apareceu mais, tá? Então, eu vou dar uma pausadinha no vídeo, vou arrumar as coisas lá dentro, vou pegar um pouquinho de brita ali e já volto pra mostrar o replante da Miltonia pra vocês, tá bom? Ah, e esses dias eu fiquei sem vídeo aqui no canal, que eu fiquei sem postar porque eu tô com alguns problemas familiares, aí eu não consegui gravar vídeo esses dias e o canal ficou sem vídeo, tá bom? Mas tô aqui de volta, é, e daqui a pouquinho eu volto, tá? Oi, pessoal, aqui eu já voltei, agora eu vou fazer o replante da Miltonia, tá? Ó, aqui eu tenho brita lavadinha já, esterilizada, que eu sempre lavo e deixo lá guardadinha, quando eu vou usar, eu só passo uma aguinha, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de esfague no meio do substrato, porque a Miltonia, ela é uma orquídea que ela gosta de um pouquinho mais de umidade, mas quando vocês forem fazer a rega, nada de encharcar e deixar ela muito encharcada, tá? Você procura tá dando borrifadas apenas pra umedecer o substrato dela, tá? Ela gosta de ambientes mais úmidos, mas não gosta de ficar com as raízes encharcadas, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de esfague no meio do substrato e aqui eu tenho casca de pinos com pedacinhos de carvão, tá? Esse é um vídeo, é, sobre replante de Miltonia que alguns, é, alguns inscritos já têm me pedido há bastante tempo, confesso que eu fui deixando passar, fui deixando, mas agora chegou o dia de fazer o vídeo pra vocês, tá? Essa aqui, como eu falei na abertura do vídeo, ela é aquela Miltonia branca que eu trouxe lá do Senhor Veloso, só que ela sofreu uma infestação de coxonilha, que eu mostrei pra vocês, né, uma folhinha dela, então eu tive que cortar bastante, gente, tirar bastante folha mesmo, porque tava super infestado e não, é, teria como fazer a remoção, porque tava demais, demais mesmo, ó, e ela era uma planta enorme, aí tive que tirar algumas folhas também, que apodreceram, fiz a limpeza nas raízes, enfim, mas ela ficou ainda desse tamanho, ó, e ela tá cheia de raizinhas novas, ó, aí eu vou fazer o replante procurando sempre deixar essas raizinhas, é, pra, em cima do substrato, não enterrar no vaso, tá? Porque senão pode acontecer de apodrecer e eu não retirei totalmente as raízes, ó, tirei as que estavam mais ruinzinhas e deixei esse pouquinho, tá bom, gente? Vou replantar ela nesse vazinho aqui, ó, que é um pouquinho menor do que o que ela estava, porque o que ela estava era grande, porque a planta tava bem cheia, né, mas como eu tive que fazer essa poda nela, tirar as folhas que estavam com coxonilha, porque tinha muita, muita, um nojo, gente, aí eu vou replantar ela nesse vazinho que é um pouquinho menor, acho que é um dedo menor, é porque a orquídea não pode ser plantada num vaso muito grande, porque senão ela vai gastar muita energia tentando encher o vaso, tentando enraizar, e se você colocar ela num vaso muito grande, essa energia que seria pra ela estar florindo, ela vai gastar enraizando o vaso, tá? É uma miltonia linda, branca, eu vou ver se eu achar a foto, eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês do vídeo, tá bom? Então, vamos ao replante. Aqui nesse vazinho, eu vou colocar um pouquinho de brita no fundo, gente, brita, ó, brita mesmo, ó, de construção, lavadinha, você lava ela, tira todo o excesso daquela terra que vem quando a gente compra, né? Aí depois deixa de molho em água com água sanitária, enche a água bastante e deixa guardadinha. Quando você for usar, é deixar guardadinha num local que não vai passar nenhum bicho, nada, né? Aí quando você for utilizar, é só dar uma lavadinha e tá pronta pra uso, tá? E qual a função da brita no plantio das orquídeas? A função da brita, primeiramente, é fazer a drenagem do vazinho, pra água não ficar parada, ficar em contato com a raiz da orquídea, que pode apodrecer, né? E também fazer um pezinho no vaso, porque o substrato, qualquer substrato que a gente colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou usar a casca de pinos. Se eu colocar só a casca de pinos, o vazinho vai ficar muito leve, então qualquer ventinho pode tá tombando o vaso, tá? Mas a função principal da brita é fazer a drenagem do vazinho e também já aproveita e faz um pezinho no nosso vaso, tá? Então aqui tem brita. Aqui, gente, eu vou misturar, vou colocar um pouquinho de substrato aqui na mesa mesmo, pra misturar com o esfagno, pra poder manter mais a umidade no vazinho, tá? Lembrando, gente, que quando for fazer a rega da miltônia, não joga muita água, assim, pra não encharcar as raízes, tá? É o que eu falei pra vocês. Ela é uma planta que ela gosta de umidade, mas não gosta de ficar com as raízes encharcadas. Aliás, nenhuma orquídea gosta de ficar com as raízes encharcadas, né? Porque isso pode levar ao apodrecimento. Aqui já deixei o esfagno de molho um pouquinho, ó. Vou desfiar ele, assim, ó. Pouquinho, viu, gente? Não coloca muito também, porque muito esfagno também no vazinho não é bom, tá? Ó, mistura pra ele ficar bem misturadinho no substrato, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Não coloca pedaço muito grande de casca de pinos, porque as raízes dessa miltônia são bem fininhas, tá? Então não precisa colocar pedaço muito grande de casca de pinos, tá? Vou colocar mais um pouquinho de esfagno aqui, gente, ó. Tá? E essa miltônia branca, ela é super perfumada. Quem acompanha o canal, lembra de quando eu trouxe ela aqui pra casa, linda. Ela tava até com botões ainda. Tinha flores e botões, se eu não me engano. Mas ela é muito perfumada. Nossa, gente, é maravilhosa, tá? Se eu achar a foto, como eu falei pra vocês, eu vou deixar aqui no vídeo. Eu acho que eu devo ter a foto lá no Instagram, que sempre eu tô postando lá. Todas as orquídeas eu posto a foto lá. Aí fica mais fácil pra quando eu preciso pegar, né? Ó, então aqui eu misturei um pouquinho do substrato, tá? Aqui, ó, o vasinho já tá com brita. Vou pegar a nossa mudinha. Não, nossa mudinha não, né? Que isso aqui já é uma planta adulta, né? Mas teve que ser totalmente pelada devido ao ataque de coxonilha. Gente, coxonilha é uma praga. E é o que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, que eu tava gravando lá fora, mostrando substrato. Eu acho que o foco da coxonilha tava aqui, porque tava muito infestada. Eu devia ter filmado e mostrado pra vocês, mas é que eu fiquei com muito nojo. Tava demais, tinha até aquelas coisinhas brancas. E era aquela mesma coxonilha de carapaça que deu nas minhas catleias. Eu até falei pra vocês, nossa, essa coxonilha sempre dá nas catleias. Mas eu acho que o foco tava aqui mesmo. E como ela ficava perto das catleias, eu acho que foi daqui que infestou as outras catleias, tá? Ó, você vai segurar a sua miltonia assim, vazinho. Não coloca ela dentro e fica jogando substrato. Segura ela assim, ó, com a... Segura ela com as raizinhas pra cima do vaso e vai colocando substrato, tá? Até preencher... Ai, deixa eu tirar isso aqui que é o lacrezinho, ó. Vai colocando até preencher totalmente o vazinho, tomando cuidado com essas raízes novas, tá? Pra não quebrar, pra não acontecer nenhum tipo de acidente. Vai dando umas apertadinhas assim, ó. Não precisa enterrar a sua miltonia totalmente no vazinho, tá? Ó, vai colocando, vai tomando cuidado. E as miltonias são lindas, gente. Elas... Ela... A flor dela parece uma bailarina, né? Quem gosta muito é a Luciana RR. Beijo, Lu. Adoro seus vídeos, tá? E ela que tem uma miltonia linda lá, que ela fala que parece uma bailarina e realmente parece, né? Aqui eu vou colocar um tutorzinho, gente. Eu tô tomando cuidado com a raiz pra não quebrar essa raizinha nova dela. Vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui. E faz bagunça mesmo, viu, gente? Quem mexe com orquídea quando é dia de fazer replante, alguma coisa assim, sabe que faz uma bagunça. Mas depois é só limpar e fica tudo certo, né? Ó, vai dando umas apertadinhas. Aqui nos cantinhos, gente, ó. Tomando cuidado com a raiz, tá? Aqui eu vou colocar um tutorzinho de madeira. Vou dar uma pausa pra pegar um tutorzinho e já volto, tá? Coloquei esse tutorzinho de madeira aqui, ó. Pra dar uma firmeza pra miltonia aqui no vazinho. Prendi com esse lacrezinho verde, ó. Não apertei muito, tá? É só pra dar uma firmeza mesmo até ela enraizar. Aqui tá a plaquinha dela, ó. Essa plaquinha, é... Tá marcando aqui que ela é uma miltonia branca. Que eu trouxe lá do Sr. Veloso no dia 30 do 9 de 2017. Lembrando sempre, gente, de identificar suas orquídeas. Marcando o local que você adquiriu, a data, entendeu? Cada um tem a sua forma de marcar. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma falainópsis, eu marco falainópsis roxa, com pintinha amarela. Tipo assim, um exemplo, né? Só pra gente saber qual orquídea que é qual, tá? Aqui atrás eu vou marcar a data do replante. E vou colocar a plaquinha pra identificar a minha orquídea, tá? E aqui tá feito o replante da miltonia, gente, ó. O vídeo pros inscritos que pediram, tá? Desculpa a demora, gente. E essa miltonia, ela vou... Ela já tava sendo adubada, né? Com adubo da forte de floração, que é o 94515. E vou continuar com essa mesma adubação, tá? Lembrando que eu não faço adubação logo após o replante. Porque eu costumo fazer o replante e depois esperar o dia que eu adubo minhas orquídeas aqui. E já adubo todas de uma vez, tá? Daqui três dias é dia de fazer adubação de todas. Aí eu já venho e já faço adubação dessa miltonia também, tá? Aqui a única coisa que eu vou fazer agora é dar uma boa regada nela. E depois, quando o substrato estiver seco, eu faço a nova rega, tá, pessoal? E quero falar, sim, que esses dias o canal ficou sem vídeo, porque eu tô com alguns problemas familiares. Tô procurando resolver. E, assim, não sei se eu vou conseguir estar postando vídeo todo dia pra vocês, como eu sempre faço. Mas espero logo, logo estar retornando à rotina normal do canal, tá? Que eu gosto sempre de postar um vídeo por dia, mas, infelizmente, por enquanto não tá dando, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal, é o canal Karina Amor Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M Souza, o 979 arroba gmail ponto com. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo Eu Amor Orquídeas. Quem quiser participar, deixa um número com o DDD nos comentários, que, conforme vai dando, eu vou adicionando, tá, gente? Porque o nosso grupo tem bastante gente, então não tem como adicionar todo mundo que pede, tá? Aí, quando vai saindo uma pessoa, eu vou colocando outra no lugar, tá bom? Um beijão pra todo mundo do grupo Eu Amor Orquídeas. Estou até em falta com o pessoal lá do Facebook, do Karina Amor Orquídea, do nosso grupo do WhatsApp Eu Amor Orquídeas, e com o pessoal do Instagram também. Mas, é assim, todo mundo tem problema, a gente procura resolver, e é isso que eu tô tentando fazer, tá? Então, um beijão pra todo mundo. Tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea, que eu acabei de falar. Quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo, tá, pessoal? Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau! Tchau!